Esta reportagem tem o apoio cultural de Linha Mestra Arquitetura Loja XL Melo Advogados Associados Ecovale Tratamento de Resíduos Urbanos Delima Transportes Farmácias Rodocentro Sicredi E Paluximóveis Planejados Em uma bela tarde do mês de outubro As damas de rosa aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer Se reúnem para um café com a sociedade aqui do Vale do Iguaçu Este encontro que conta com o desfile de modas É carinhosamente chamado como Happy Hour Neste vídeo a gente conversou com a empresária Dana Wolf A frente da organização do evento há vários anos Ela conta detalhes sobre este Que é um dos maiores e mais bonitos eventos aqui do Vale do Iguaçu O evento havia parado por algum tempo Porque ele era feito por uma outra loja Que parou, encerrou essa atividade por um tempo E por ideia do João que faz o All Night Ele me sugeriu e falou Doutora, por que você não volta a fazer? Me sugeriu, deu essa sugestão E eu gostei da ideia E a gente propôs E o pessoal da Rede na época aceitou E voltamos, né? Com a ideia do Happy Hour Com o mesmo... Com os mesmos moldes No mesmo modelo Com o desfile Com as mesas Com a venda de mesas Com o mesmo modelo que elas faziam antes E já na primeira vez já foi um sucesso Porque era um evento muito querido na época já, né? Então quando a gente fez o primeiro já foi um sucesso E desde então a gente não parou mais E, nossa, é um evento muito querido Porque a intenção do Happy Hour É, além de unir as pessoas, né? De trazer as pessoas da sociedade juntas É, divulgar as lojas E, principalmente, arrecadar fundos É, pra Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Porque além de, 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 de fundos De dinheiro mesmo que é arrecadado A gente arrecada também fralda E na época também leite A gente pedia também leite, né? Que agora só pede fralda Mas antes a gente pedia leite também Que ajudava muito Então, é, tem um fundo social Um cunho social muito importante pra nossas cidades Pra ela, esse é o sucesso do evento A causa social Eu acho que é um, é esse aliado A questão da tradição mesmo, né? Virou uma coisa tradicional E uma coisa da mulher, sabe? Muitas das mulheres se unirem E as mulheres estarem lá juntas, sabe? Uma coisa assim Pra mulher Alguns homens também vão Mas é uma coisa assim Que a mulher separa aquele dia Todo mundo espera chegar O mês de outubro pra ir lá, sabe? É muito gostoso A gente vende as mesas aqui na loja Então, todo mundo tá esperando Esse dia chegar Pra ir Quando começa a abrir A venda dos convites Tá todo mundo querendo comprar Porque parece que eles esperam chegar Pra ir Pra ir lá Prestigiar esse evento, sabe? Então, eu acho que é uma questão Da tradição que ficou Um dia gostoso Que todo mundo se diverte Daí tem o desfile E aí, desfila Tem o desfile das mulheres Tem o desfile dos homens A mulherada se diverte É muito gostoso É um evento aconchegante, sabe? O dia também é marcado Pela apresentação de novas marcas Principalmente relacionado à moda Um lado muito gostoso Que cada setor Tem uma loja que desfila, né? Então, tem o feminino Tem a loja masculina A loja pra criança Loja pra pijamas Lingeries Até pet shop Nós colocamos ano passado Foi muito sucesso Então, a mulherada desfilou com o cachorrinho Com o seu bicho de estimação Também foi um sucesso Tem a loja fitness Então, a gente pega um nicho E põe uma loja de cada Uma da cidade Prestigia essa loja E ela vai mostrando o que é As novidades São as novidades Por exemplo, em outubro Mostra sempre o desfile de verão Da sua coleção E apresenta nesse lugar Também que é uma coisa Que todo mundo adora ver É muito bonito de se ver Enche os olhos Mas para um evento ter sucesso Tudo começa com uma boa organização E aí, ela conta como é os bastidores do rap Ah, é muito gostoso É muito gostoso Tem sempre o envolvimento das voluntárias Da rede feminina Tem o pessoal ali da administração Da rede feminina Que é muito participativo também Elas sempre tem uma organização Delas ali ajudando As voluntárias participam muito no dia Porque quem chega ali Não tem noção De tudo que acontece Para aquilo estar pronto Muitas vezes vem até o exército Para ajudar E colocar as mesas Arrumar as mesas Então, as voluntárias ali estão no dia É muito engraçado Porque elas Ai, vai você que agora eu vou no salão Porque às vezes ela também quer se arrumar Para estar toda bonita para ir lá Então, uma vai no salão Volta aqui E outra arruma Então, todas elas ajudam a arrumar Aí tem doação Por exemplo, aqui na minha loja Eu peço Traz leite condensado Para a gente fazer os docinhos Porque a gente dá docinho também Então, as clientes das lojas Também ajudam Trazendo produtos Para fazer os docinhos Ingredientes Então, muitos supermercados Fazem doações Outifruti Tem muita gente da sociedade Que colabora E eu sempre também fui Buscar muita coisa Solicitar, né E é muito legal Porque quando é para a rede feminina Todo mundo quer ajudar Isso eu sempre falei Isso é muito gostoso, né Dana lembra Que os últimos eventos Superaram as expectativas Tanto em movimentação Quanto em valores arrecadados Elas sempre me chamam Eu até acho tão Uma forma que nem precisava Elas me chamam para prestar contas lá Porque eu sempre estou ajudando E sempre tem sobrado um valor significante Sabe, significativo Porque como a gente ganha muitas coisas Para ingredientes A gente acaba Ganha muita mão de obra também, né Dos pessoal que faz Por exemplo, restaurantes Que participam sempre com a gente Doam A mão de obra A gente ganha bastante E a gente acaba Sobrando muito Então tem valores significativos Mais de 10 mil reais Muitas vezes Valores maiores que isso Sabe, cada ano tem um valor Mas são valores bem significativos Fora as fraldas Que dá para o ano todo, né As fraldas geriátricas lá O valor arrecadado no Happy Hour Ajuda a rede a manter as ações Por boa parte do ano E para finalizar A empresária afirma Que o trabalho das voluntárias da rede É sensacional Vou dar um depoimento meu aqui Que muitas vezes eu já tive vontade De largar tudo o meu trabalho Para ir ajudar Para trabalhar Porque eu acho um trabalho tão lindo Por isso que eu sempre procuro Colocar um cunho social Nas coisas aqui no meu trabalho Porque eu acho um trabalho tão lindo Que elas fazem De doação, né Porque é um trabalho de doação A pessoa que trabalha Com esse tipo de instituição Ela faz uma doação, né Ela se doa Então é um trabalho tão lindo Que elas realizam Elas fazem tudo Pensando no próximo, né Vamos fazer esse aqui Que elas vão gostar Os pacientes vão gostar Vamos fazer uma atividade extra Para alegrar aquelas pessoas Que estão assim Como eu estou ali Às vezes eu participo E eu vejo Acho tão lindo isso Elas estarem ajudando Estarem ajudando essas pessoas Que estão num momento tão triste da vida Estarem trazendo alegria Estarem trazendo vida E proporcionando uma esperança Para essas pessoas, né Então é tão digno isso Não é só o remédio Não é só o hospital Que traz o remédio É a dignidade, né É o carinho, o aconchego O afago Que faz tanta diferença Na hora de um tratamento Como o câncer, né O que é que é que é Que é o câncer, né